Localize aí na sua casa uma lâmpada branca, daquele tipo leitoso, e que esteja próxima de uma parede branca para onde você possa olhar em seguida. Agora, acenda a lâmpada e olhe fixamente para ela, contando pausadamente de 1 a 10. Você acabou de queimar sua retina, mas não se preocupe, ela vai sarar. É assim que a gente enxerga. Agora, feche os olhos. Você verá uma bolinha verde. Abra os olhos e olhe para a parede branca. Você vai enxergar uma bolinha vermelha. Agora, pisque os olhos várias vezes. Cada vez que você piscar, você verá uma cor. Que cor você vê? Quer saber por que isso acontece? Eu conto depois, num outro vídeo. É só me seguir.